DirecTV GO ou Claro Box TV? Qual é a melhor? Nesse vídeo, nós vamos comparar os planos IPTV da DirecTV GO versus a Claro Box TV, para que você possa decidir qual deles vale a pena assinar aí na sua casa. Vem com a gente! Oi pessoal, aqui é a Glau do Melhor Escolha, o comparador de planos de internet por assinatura e internet banda larga, que te ajuda a encontrar as melhores ofertas em sua cidade. E hoje, a gente vai falar sobre os planos de TV oferecidos pelo DirecTV GO e pela Claro Box TV. E também vamos responder as perguntas que você queira escrever para a gente aqui nos comentários. Portanto, se você tiver alguma dúvida ou quiser contar para a gente sobre a sua experiência com os planos do DirecTV GO e da Claro Box TV, é só escrever aqui embaixo. Recentemente, nós gravamos um vídeo aqui no canal sobre a Claro Box TV e recebemos muitas mensagens sobre a DirecTV GO. Muita gente mesmo comparando os dois serviços. Uns mais a favor da Claro, outros mais a favor da DirecTV. Então, a gente resolveu comparar os dois serviços aqui junto com vocês. Aliás, eu queria agradecer a todo mundo que escreveu para a gente aqui nos comentários. Isso é muito legal e ajuda para que a gente possa responder as dúvidas de outras pessoas que possam estar assistindo. Então, vamos lá. Antes de compararmos os dois serviços, tem um ponto importante aqui para a gente esclarecer. Claro TV Box e DirecTV GO são IPTV. Então, vale lembrar que IPTV é o protocolo de transmissão de dados de TV pela internet. Ou seja, para ter Claro Box TV ou DirecTV GO, você precisa ter na sua casa um bom plano de internet. Mas e aí, DirecTV GO ou Claro Box TV? Qual que é o melhor? Esse é um tema que divide opiniões. Isso porque nem sempre o que é melhor para um pode ser melhor para outro. Tudo vai depender da sua necessidade e, muitas vezes, também da sua afinidade com cada marca. Nós vamos comparar os canais, o preço, as vantagens e as desvantagens de cada plano para que você possa decidir qual é o melhor, se DirecTV GO ou Claro Box TV, você vai escolher para ter aí na sua casa. Como funciona DirecTV GO e Claro TV Box? Os dois serviços oferecem canais de TV por assinatura via internet. Ou seja, não precisa de antena, vai ser tudo pela internet. A diferença entre eles é que a Claro TV Box tem um box, como o próprio nome já diz, que é um aparelhinho, sabe? Vai conectar na sua TV direto na sua conexão de internet. Enquanto que no DirecTV GO você acessa os canais via aplicativo, que você baixa na sua TV, tablet ou celular. Você vai precisar ter um aplicativo para conseguir operar o serviço. Esses dois serviços podem ser acessados de qualquer lugar. O fato da Claro TV Box ter um aparelhinho não quer dizer que ele é fixo, tá? Isso é bacana. Você pode levar esse aparelho com você para outros lugares. Mas nesse quesito, a DirecTV GO tem uma vantagem, porque você não precisa levar um aparelho físico com você, como é o caso da Claro Box. Você pode acessar o app da DirecTV GO direto pelo seu celular de qualquer lugar. É mais cômodo, né? E um outro benefício importante que a DirecTV tem é que você pode acessar duas telas ao mesmo tempo. Algo que, infelizmente, com o Claro Box TV você não consegue, pois você só vai conseguir ver a programação na TV em que o box estiver conectado. Mas aqui ó, tem um diferencial muito legal da Claro Box TV, que é o gravador digital. Você consegue gravar os programas ao vivo, que não vai conseguir assistir naquele momento, e você vê depois. E isso pode fazer diferença na hora de escolher entre elas. Tudo legal até aqui? Vamos falar agora dos canais e do preço. DirecTV GO vs Claro Box TV Qual é o mais barato? DirecTV GO custa R$ 59,90 por mês, versus o plano top da Claro Box TV, que sai por R$ 79,99. A DirecTV GO não tem custo de aquisição, enquanto que a Claro TV Box, para quem não tem internet claro, tem uma taxa de adesão que custa R$ 399,99, ou seja, quase R$ 400. Esse valor não pode ser parcelado e precisa ser pago junto com a primeira fatura. A gente lembra que esses dois planos precisam de internet banda larga acima de 10 MB para funcionar. Por isso, na hora de considerar os custos da assinatura versus um combo convencional, é preciso colocar na conta o preço da sua internet. Dá uma espiadinha rápida no nosso comparador de planos e descubra as melhores ofertas de internet e os combos disponíveis para o seu endereço. DirecTV GO vs Claro Box TV A Claro TV Box tem mais canais que a DirecTV GO. Mas a gente não vai focar aqui em quantidade de canais, até porque quantidade não é qualidade. A gente sempre repete isso em todos os vídeos sobre planos de TV por assinatura. Inclusive, se você visitar o comparador do Melhor Escolha, eu até vou colocar aqui na tela para você ver, você vai perceber que sempre mostramos a quantidade de canais pagos. Isso porque as operadoras adoram falar que tem um monte de canais, mas muitos deles podem nem ser interessante para a pessoa que está assinando. E aí vira uma frustração no dia a dia na hora de assistir TV. Outro ponto super importante é que a Claro TV Box e a DirecTV GO oferecem canais ao vivo, além do conteúdo on demand. Ou seja, é televisão mesmo, sabe? Canais Claro Box TV O plano da Claro Box TV é praticamente o mesmo plano que eles oferecem a cabo ou via satélite. É o plano mais completo que a Claro tem. Porém, no Box você não tem todos os canais abertos como na TV a cabo. Inclusive, não tem assim os mais conhecidos da rede aberta, sabe? SBT, RedeTV, Record... Pode ser que estes sejam canais importantes para você. Canais de esporte Claro Box TV e DirecTV GO tem praticamente os mesmos canais. Tem os três canais da Sport TV, os três canais da ESPN e os dois da Fox Sports, além do Band Sports e do Canal Off. Mas a Claro tem três canais a mais de esporte que é a DirecTV, que é o ESPN Extra, o Uhul de esportes radicais e o Fish TV, pros pescadores de plantão aí. Caso você goste desses canais, tem uma vantagem aqui levar ao Claro Box. Canais de filmes e séries Os canais mais famosos de filmes e séries você tem nas duas operadoras. Warner, Sony, TNT, Comedy Central, Universal, Paramount, Megapix, entre vários outros. Não vai dar aqui pra colocar a lista completa no seu vídeo, mas eu deixo abaixo um link pro nosso blog e você vai ter tudo lá pra poder comparar. Canais infantis Mesma coisa aqui quando falamos de canais infantis. Os mais assistidos você vai ter tanto na Claro quanto na DirecTV. São eles, né? Gloob, Gloobinho, Disney, Cartoon, Nickelodeon e mais vários outros. A DirecTV tem nove canais infantis, enquanto que a Claro tem 14. Desses cinco a mais que a Claro tem, acho legal mencionar o Rá-Tim-Bum, que é um canal nacional. E quando o assunto é entretenimento e documentário, as duas operadoras empatam, pois ambas oferecem os top canais no assunto. Já quando o interesse é notícias, o Claro Box sai bem na frente. Para quem curte assistir canais internacionais, a Claro tem uma vantagem, porque ela inclui canais como a BBC, o Rai da Itália, o DW da Alemanha, o Monde da França, além de canais nacionais. Nesse quesito, a DirecTV não consegue competir. Mas se para você isso não faz diferença, fica tranquilo que você vai ter a Globo News, a Band News, a CNN e também o Boomerang. Formas de pagamento DirecTV GO e Claro Box. E por fim, para a gente fechar, a gente não poderia deixar de falar sobre a fidelidade e a forma de pagamento. DirecTV GO só aceita cartão de crédito, não tem outro jeito. O serviço é pré-pago, por assim dizer, o que permite que você possa cancelar a qualquer momento, sem precisar se preocupar com a multa de fidelidade. Já o Claro Box TV aceita pagamento via boleto ou débito em conta, como qualquer outro serviço da Claro, e também não tem fidelidade. Mas, aqui ó, ponto de atenção. Se a operadora vincular sua assinatura com alguma oferta, seja de taxa de adesão ou de mensalidade, pode ser que você tenha fidelidade de até 12 meses. Então, esse é um ponto para você ficar bem atento. É isso. E eu aproveito para dizer que se você tiver gostado desse vídeo, deixa um like, se inscreve no nosso canal, que assim você vai poder sempre receber dicas sobre planos e ofertas às operadoras. Até a próxima! E aí